Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e nós entramos meio que numa crise hídrica aqui. Eu coloquei os duplicantes para fazerem os trabalhos que eu falei que ia fazer, eles limparam toda essa parte aqui. Eu coloquei alguns removedores de carbono aqui embaixo, limparam essa parte aqui também que eu falei que ia limpar, que depois eu vou abrir essa parte aqui para ela se tornar uma só com esse outro lado aqui. Talvez eu passe um... talvez não, vou passar aqui nessa reta aqui. Como é que se diz? Adiabático, blocos adiabáticos, mas a gente precisa lidar com essa crise hídrica aí que deu agora. Essa reta aqui, né? Essa reta aqui. E assim tá bom. Aí beleza. Depois eu fecho esse quadrado aqui e a gente pode abrir essa parte aqui para elas virarem uma só. Então o que acontece? Nós temos água poluída, tá tranquilo, água poluída está sendo produzida. Produzi bastante água poluída exatamente por causa dos removedores, mas o que aconteceu aqui? É um problema grave de falta de água quente. Toda aquela água quente que eu tinha acumulado eu gastei no removedor de carbono, então eu não tô mais conseguindo nem produzir direito o oxigênio da base. Tô nem conseguindo produzir direito o oxigênio da base. A fumarola, para ela retornar, falta meio ciclo para ela retornar. Porém, eu comecei a entrar aqui nessa parte aqui, mas eu bloqueei aqui a passagem aqui, ó, deles aqui. Desbloqueei, né? Eu desativei isso aqui para eles passarem para lá, só que eles não conseguem construir naquela parte lá de baixo, precisa do traje de qualquer maneira. Então o que eu vou fazer? Eu vou... É... Transformar, passar esse oxigênio aqui para lá, porque eu preciso daquela água poluída. Então vamos construir aqui. Construir o cabo aqui, então eu tô com um sério problema de oxigênio no momento. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer ainda. É... Talvez não, provavelmente eu vou aumentar essa quantidade de trajes de voo, Porque faltou trajes de voo para eles trabalharem lá, daquele lado lá. Tá, mas como falta meio ciclo para... Para... Iniciar esse processo aí. Deixa eu ver como é que tá aqui a parte da comida. Eu tô com 70 mil calorias de fruto recheado. Os peixes aqui, eu tô alimentando eles com água ainda. Por enquanto eu vou dar uma parada na alimentação deles. Porque vai abaixar essa quantidade de água aqui. Que provavelmente não vai ter espaço suficiente para... Para essa quantidade de peixe, mas nasceu bastante peixe aqui. Então eles vão virar tudo comida em mais ou menos 10 ciclos. Vai ter bastante carne. Vinda deles. Coloquei eles para trabalharem aqui. Por que eles não conseguem enxergar? Ah, tá, porque não tem traje, né? Se eu abrir esse lado aqui vai ser ruim. Então eu vou abrir por esse lado aqui, ó. Vou abrir por esse lado aqui. Aqui eu consigo acessar por enquanto. Tem que tomar cuidado para eles não passarem com o traje para cá. Não é um problema. Aqui eles vão vir depois, só. Enquanto eu vou focar aqui nessa parte aqui para... Colocar a prioridade 9 aqui para puxar essa água poluída lá para cima. Vamos aumentar a prioridade aqui. Tem bastante magma já armazenada ali. Ó, já estão começando a passar para lá. Está começando a enxergar. Ah, a fumarola entrou em atividade. Mas eu não tenho água para iniciar o processo aqui de resfriamento. De resfriamento não, né? Como é que eu posso dizer? De condensação dessa água, né? A água vai ficar vapor lá dentro. Lá eu não vou conseguir retirar esse vapor. O máximo que eu posso fazer talvez aqui para começar a acumular essa água... Está vendo? Já está em sobrepressão já. Seria ligar essa bomba aqui. Mas aí a água vai cair muito quente aqui. E vai dar muito trabalho. Então é melhor não. Tá? Ele ia condensar aqui. A água ia sair dessa saídinha aqui. Ia condensar aqui fora. Mas como ele já soltou ali, eu vou por enquanto só focar nessa parte aqui. Nessa fumarola aqui. Nessa água poluída. E essa água aqui também eu vou mandar para cá, para esse mesmo reservatório aqui. Eu mandei o cano para cá. Olha lá, o cano está aqui. Então a água não vai passar dessa altura aqui, pelo menos por enquanto. Preciso de água aqui nessa parte aqui. Para começar o resfriamento dessa fumarola. Tem uma pequena quantidade de água aqui, mas não é o suficiente, né? Para a gente poder voltar para o jogo. É bom mostrar isso para vocês verem que nem tudo são flores, tá? Nem tudo são flores. De vez em quando acontece esse tipo de coisa. Por que aconteceu isso? Porque eu não me atentei com a minha água quente. Olha aqui a quantidade de água quente que eu estava consumindo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu estava consumindo sete quilos de água por segundo. Por isso que encheu tudo isso aqui de água poluída aqui dentro. Deixa eu ver como é que está aqui. Está vendo o gás natural. Parece que a fumarola já voltou. Já voltou a fumarola de gás natural. Atividade. Eu tive que ligar os... Olha o tanto de gás carbônico aqui que subiu. De dióxido de carbono que subiu aqui. Tudo isso aqui subiu por causa dos trajes. E o objetivo é fazer ele descer de volta já já. É só eles terminarem de abrir essa parte aqui. E eu quero fechar essa parte aqui antes que eles consigam passar lá para o lado do petróleo. Por enquanto está tudo ok. Só preciso focar um pouco mais nessa parte aqui da produção. Já já vai acabar o oxigênio desses trajes aqui. E aí não vai ter mais o que fazer. E fora isso eu não mexi mais em nada. Eu só... Como eu falei no episódio passado. Eu falei que ia abrir aqui. Então todo esse limo aqui eles espremeram. Né? Dessa parte aqui. E aqui todo aquele carvão que tinha aqui eles... Ah, tá. Só isso que eu não queria. Aí. E... Vou fechar toda essa área aqui. Vai ele. Vamos ver onde ele vai. Ó, não tem nada para fazer aqui. Vamos ver o que ele está aprontando. Tá vendo? Veio escavar aqui, ó. Ali está inacessível agora, né? Para ele. Tá vendo? Esse é o problema. Vai dormir no chão. Fecharam aqui? Nem iniciaram ainda o processo aqui de... De fechamento. Deuidade alta aqui. Tá. Não posso ficar aqui o tempo inteiro olhando isso aqui. Eu vou ter que... Tem que confiar na inteligência dos duplicantes. Nunca façam isso. Tá. O que eu estou preocupado é com essa parte aqui, ó. Tá. A bomba está pronta. Só faltam os canos e o fio ali. Beleza. Ah, tá. Tive que fazer outra coisa também. Que foi construir duas... Duas saídinhas aqui. Duas... Dois blocos de malha. E construir uma porta aqui também, ó. Porque... Encheu de vapor aqui em cima. E a água quente começou a pingar lá embaixo. Enquanto a água quente pingava aqui, não tinha problema. O problema é a água quente daqui pra cá, né? Quando os duplicantes pisavam, eles se queimavam. Inclusive tem um monte de duplicante machucado. Eu estou preocupado com isso aqui, ó. Eu estou perdendo vapor, ó. Estou perdendo água. Depois começar a entrar água aqui. Ah, falando nisso, deixa eu dar uma arrumadinha nesse cano aqui. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre vulcões. Mas eu tenho uma informação importante pra passar pra vocês que eu acho que eu nunca passei. Que é a respeito da... Da prioridade da ponte. É... Todo mundo sabe, né? Já que a ponte tem prioridade na entrada, né? Mas na saída a ponte não tem prioridade. Tá? Então se você quiser usar primeiro a água de um determinado lugar pra depois usar de outro, você nem precisa de automação. Você só precisa de uma ponte. Tá? Dessa maneira aqui. Você só precisa da ponte assim, ó. Você só precisa da ponte assim. Isso aqui vai fazer o quê? Essa maneira que eu coloquei a ponte aqui. Vai fazer que puxe água poluída pro sistema. Tá? Enquanto tiver puxando água potável por aqui por cima e tiver água aqui, nesse bloco verde aqui. Enquanto tiver água aqui, essa ponte ela fica bloqueada. Então não consegue subir água poluída. Isso faz com o quê? Com que a gente não precise desse monte de reservatório aqui. A gente pode até deletar esses reservatórios aqui, ó. Esses reservatórios aqui já podem até ser deletados. Por quê? Porque agora a gente vai usar toda a nossa água sobressalente aqui. Pra resfriar a água da própria fumarola. Tá? Isso meio que automatiza o sistema sem você usar a automação. Só usando a prioridade da ponte. A ponte ela tem prioridade na entrada. Porém ela não tem prioridade na saída. A saída, a prioridade é do cano que tá passando. Então nesse caso aqui, a ponte fica bloqueada enquanto houver líquido aqui. Tá? Beleza? Eles removeram isso daqui. Esse tipo de bloqueio aqui. Eles removeram só do banheiro. Do chuveiro. Eles removeram desses três itens aqui, ó. E da pia. Tá? Então a pia, o banheiro e o chuveiro. Eles não respeitam essa prioridade da saída verde. Tá vendo? Continua passando líquido mesmo que um passo em cima do outro. Porém todas as outras saídas verdes do jogo respeitam essa... Essa mecânica aqui. Tá? Que se tiver algum líquido no cano, a ponte fica bloqueada. Beleza? Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre o vulcão. O processo de resfriamento atual. Porque mudou várias coisas no jogo, né? Desde quando eu fiz o vídeo do vulcão, mudou várias coisas. E deixa eu dar uma olhada lá o que eles aprontaram aqui. Opa! Será? É muito rápido. Ninguém passou com... Tô impressionado. Ninguém passou pra cá com o traje? Não, porque se tivesse passado, teria largado o traje aqui, ó. No chão. Olha aí, tô impressionado. Eu preciso que eles finalizem logo isso aqui, ó. Eles finalizando isso, o que que eu vou fazer? É... Eu vou criar duas prioridades pros trajes. Porque tá faltando oxigênio no momento, porque eu criei numa hora não muito boa, né? Isso aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. É... Eu vou colocar uma ponte aqui. Desse sistema aqui. Na verdade eu vou pôr aqui. Pra dar prioridade... Aqui também. Deixa eu ver se tá certo isso aqui. Não, não tá certo, porque... Eu tenho duas saídas brancas. Uma aqui e uma aqui. Então pra isso aqui não dá problema... Pra isso aqui não dá problema, eu tenho que colocar mais uma saída verde desse lado aqui. Então eu resolvo isso com uma ponte. Coloco uma ponte aqui. E quebro esse cano aqui. Beleza? Vou anotando aí. Aí. Agora eu tenho saída verde aqui, saída verde aqui, então não tem retorno. É isso mesmo que eu quero aqui. Isso aqui tá funcionando do jeito que eu queria. É que assim que começar a produzir água de novo... É que tá demorando demais isso aqui, né? Caramba, que demora pra construir isso. É que só tem dois trajes livres. O terceiro tá chegando agora. Tem que manter esse filtro aqui só. Esse outro aqui tá fornecendo água pra base. É, água não. Desculpa, oxigênio pra base, tá? É o único que tá chegando água incessante. Tá vendo? Esse aqui é o único que tá chegando água incessante. Esses outros dois aqui não, por enquanto. Tá descendo água quente aqui, que eu tô fabricando ferro. Tá, eu tô fabricando ferro. Eu tô com 21 toneladas de ferro, mas eu tô fabricando exatamente pra manter a água descendo. Vamos aproveitar que tem ferro agora e voltar a produzir... Opa, lugar errado. Voltar a produzir aço. Ah não, já tá no esquema pra produzir aço. O que falta só? Cal. Por que que eu não tenho cal? De ovo de criatura pra cal. Forever. O que mais faltou? Casca de ovo pra cal. Cadê o... Faltou alguma coisa aqui, não tá? Areia, cobre. Rocha sedimentar pra areia. Ah tá, então eu não tenho. Não tenho fóssil. Por isso que não tá marcada aqui a receita. Entendi, só acabou o fóssil. Manter a produção aqui. O que tá mantendo o meu sistema de oxigênio funcionando no momento é a produção de ferro na refinaria. Tá? Assim que parar a produção de ferro na refinaria, aí para todo o meu sistema de água. Aí, até que enfim. Começou a bombear a água aqui. Ok. A água já vai chegar aqui. Vamos dar uma acelerada no jogo. Tá chegando água. Ó, agora vocês vão ver como é que vai funcionar o sistema. Vou até deixar dessa maneira aqui. Pra vocês entenderem como é que funcionou essa parte da prioridade aqui. Até tirei esses dois elevatórios que agora não precisa mais. Só precisa de um só pra ter o giro, né? Do líquido. Olha lá. Vamos lá. Chegou na hora, hein? Que a fumarola acabou de entrar em atividade. Vai sair essa água quente daqui. Tá aquecendo. 85. Vai abrir. Abriu. A água entra lá. Ó lá. Quer ver? Ó lá. Você viu? Passou toda a água antes de continuar a água poluída. Toda a água que vier daqui vai ter a prioridade no cano. Por causa da saída. Porque se fosse ao contrário, se fosse uma saída branca, a prioridade seria dela. Tá? Mas a entrada branca, no caso, né? Como é a saídinha verde, a prioridade passa a ser do cano. Tá? Deixa de ser da ponte. Olha lá. Tá vendo? Vai passar toda a minha água a 40 graus antes de continuar usando a água poluída. Olha lá. Só vai ficar vindo pra cá a água. Quantas temperaturas que tá isso aqui? Tá? Eu vou baixar um pouco mais. Eu vou baixar pra 92. Só pra não correr o risco. Porque como eu vou trabalhar com bastante água aqui agora. Olha lá. Agora começou já a ir aquela água quente pra lá. Já vai voltar ao normal o meu sistema aqui. Tanto de remoção de dióxido de carbono. Vou cavar isso aqui. Dano de sobreaquecimento. Quantos graus? Tá aqui 124. Não era pra tá quebrado, então. Aguenta até 125. Vamos ver como é que tá o sistema de água agora. Olha lá. Chegou a água aqui. Isso vai fazer com que... Ó, eu tô tranquilo ainda. Por quê? Porque eu tenho bastante oxigênio acumulado aqui em cima. Tá? Olha lá. Tá vendo? Tem bastante oxigênio. Ah, tá falando nisso eu continuei subindo aqui a escavação aqui. Aproveitei pra gastar um pouco de plástico. Até chegar aqui no espaço. Então eu já tô com acesso ao espaço. Provavelmente vou começar a já explorar nesse episódio aqui. Só que antes eu preciso dos trajes cheios, né? Preciso dos trajes cheios de... Deixa eu ver... É que eu quero que encha muito rápido os trajes. Por isso que eu fiz isso aqui, ó. Enquanto tá funcionando. O que sobrar de oxigênio, que não consegui passar... É... Vai pra base. Então eu tô vendo se vai dar alguma coisa errada aqui. Vai, tá dando errado assim. Tá travando o cano. Não tem que tirar a ponte. Não tá adiantando nada. O que eu só queria aumentar... Não, eu vou deixar assim porque assim enche muito rápido o traje. Em blocos de 1kg enche muito rápido, ó. Eu vou manter assim. E aqui do outro lado aqui, depois que estiver cheio, vem pra cá. O oxigênio. É que se eu tirar a saída do oxigênio pra esse lado aqui também, aí vai ficar ruim, hein? Se eu mandar essa saída de oxigênio pra esses trajes aqui de baixo, aí nós vamos ter um problema. Então é melhor manter assim por enquanto. Depois que encher esses trajes aqui, aí encher esses outros trajes aqui. Por enquanto deixa assim. Por enquanto eu tenho oxigênio acumulado. Beleza. Vamos continuar agora com o nosso processo aqui de subida. Eu encontrei outro bioma gelado aqui. Tem um acesso aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ele já abriu o escaneamento. Curiuridade 9. Tem água poluída aqui. Eu não sei. Acho que eu vou subir mais ainda essa escada aqui. Eu tava tentando fazer de plástico, mas não deu. Não tá suprindo a quantidade de plástico que eu uso. Então eu resolvi abandonar o plástico e continuar aqui depois eu troco o escado. Depois eu aumento minha produção de plástico. Vamos abrir isso aqui. Facilador. Quem vem? Pode ser o... Leandro. Curiuridade 9. Por isso é mais 10. Ah, tinha água aqui. Legal. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma porta provavelmente... Aqui. Eu tenho que trabalhar com trajes, né? Não é uma enrolação sem fim, né? Se não colocar a traje aqui pra mexer nessa parte aqui. Eu tô com... Quanto de aço? 4 toneladas. 4 toneladas já dá pra começar, né? Só não sei se eu faço traje de voo aqui. Ou não. É que, na verdade, eu queria fazer mais traje de voo aqui, ó. Tem mais uma estrutura ali. O que é isso? Nem lembro se eu já tinha visto ali. É o vulcão. O vulcão é bom. Olha o tanto de dióxido de carbono acumulando aqui. Ah, eles fecharam aqui. Agora eu posso abrir essa parte aqui da maneira que eu falei que ia abrir. No caso é assim. Puxar essa água poluída primeiro seria ideal, né? Eu tinha uma bomba aqui, né? Eu removi a bomba. Agora já foi. Puxar essa água poluída pra dentro do nosso reservatório de água poluída. Poluída pode ser com cano normal mesmo pra construir mais rápido. Passei? Fui errado já. Fica por aqui mesmo. Não. Vai ficar estranho. Aqui e aqui. Não tem problema. Eu não lembro se eu já tinha comentado com vocês. Eu acho que não. Mas pra quem não sabe, é... Quando você destila... Usa o destilador de alga. É... A temperatura de saída do... Da água poluída. Ela é fixa em 30 graus, tá? A temperatura de saída da água poluída é fixa em 30 graus. Não importa a temperatura do limo. Aí a alga não. Não, a alga sai na temperatura que o limo entrou. Mas a água poluída, espremida, sai sempre a 30 graus. Pra quem não sabia aí, tá sabendo agora dessa outra mecânica aí de resfriamento, né? Que o destilador de alga proporciona... Ó, viu como enche rápido? Enche muito rápido os trajes. Deixa eu ver aqui essa parte... É, o negócio agora é o espaço, né? Essa parte aqui de baixo aqui já tá tranquila. Pra falar a verdade, eu não sei nem quando esse desafio termina. Porque o desafio era manter uma base... É... Sem dióxido de carbono. Tá acabando a minha comida, né? Agora que eu tô percebendo. Ai, que interessante. Sem carvão aqui. Ah... Perdi o acesso. Eu não posso ir pra lá sem traje, mas nem ferrando. Mas nem ferrando eu posso ir pra lá sem traje. Forou a produção de comida, porque eu não tenho... Agora eu vou desconstruir essa ponte. E vou... Destruir pra cá de volta. A prioridade é pra lá, né? Aí, beleza. Os trajes... Essa quantidade de oxigênio que entrou ali tá ótimo. E agora vamos buscar carvão. Que doideira, hein? Na verdade, não era nem pra eu estar usando mais carvão aqui, né? Por que eu tô usando carvão aqui ainda? Vamos trocar isso aqui. O que é essa linha aqui? Essa linha... A gente pode usar ela... Aqui, eu tô usando os removedores de carbono nessa linha aqui. Essa linha aqui é a linha dos... Do removedor de carbono e tudo mais. Essa linha é os trajes e a parte de lá. Eu acho que essa linha aqui dá pra usar ela. Essa aqui. Vamos usar essa linha. Nossa, eu tô usando o destilador de alga ainda. Agora que eu vi o... Esse é até o nome do negócio. Esse aqui vem pra cá. Ah, esse aqui eu já tinha deixado o cabo pronto, né? Tem que ver se o meu... É... Vai sustentar isso aí, né? Meu... Meu hidrogênio. Vamos ver. Estou roubando minha comida. 13 mil calorias de fruto recheado. Vou acelerar isso aqui. Está vendo? Não é o paraíso. Não é o paraíso, meus amigos. Eita, nós coloquei prioridade aí. Nossa. Ok. Construir aqui. Construir aqui. Vamos remover esses bichos aqui. Construir. Construir. A bateria também. Construir. Automação que tem aqui. Construir. Acho que só, né? É... Só faltou eu conectar, né? O cabo aqui. Vou puxar um cabinho aqui que conecta na hora. Pronto. Aí eles vão trocando os cabos aqui agora aos poucos. Já construíram lá em cima. Já. Eu tenho material para fazer os trajes de voo. Aqui. Eu tenho aço. Tenho tudo. Tenho como produzir os trajes. Então vou fazer traje de voo aqui também. Vai gastar um pouco de aço a mais aí. Mas eu acho que eu vou fazer. Vou fazer uns... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vou fazer oito aqui também. Oito. Estão usando ferro quente. Estão usando ferro quente. Olha isso. Caldando incapacitado. Estou louco. Temperatura. Olha lá o ferro quente. Zuou tudo ali agora. Minha plantação. Churrasco. Fruto recheado. Fruto de seda. Pimenta coquinha. Tenho que aumentar a minha produção de pimenta coquinha. Com 11 quilos só. Não estou gostando disso aí não. Vou dar uma... Uma melhorada nessa produção aí de pimenta coquinha. Será que se eu aumentar demais... É um problema sério, né? Vamos só isolar por enquanto. Ih, aqui eu não posso... Deixar na mesma altura. Porque eles não alcançam lá em cima. Deixar assim por enquanto, então. Pra quem não lembra, esses blocos de metal. Construí aqui logo no começo da base. Pra liberar o calor deles, tá? Só que eu já posso tirar isso aqui. Faz tempo já eu posso tirar isso aqui daqui. Foi uma medida desesperada no dia. Acho que eu só preciso de mais... Um, dois, três... Quatro por enquanto. Outro incapacitado. Ih, rapaz. Cancela? Cancela, cancela, cancela. Cancela. Alguém pega um incapacitado lá. Tá muito quente aqui. Acho que é rocha ígnea que eles trouxeram lá de baixo. Ó, tá a 80 graus essa parte aqui, ó. Isso é rocha ígnea que eles trouxeram lá do petróleo. Eu não tá preso aí, mano. O que você tá enrolando pra sair daí? Tá lá. Vai se machucar também, né? Tem coisa muito quente aqui. Já vai se machucar. Outra vez eu vou deixar. Beleza. Aumenta um pouquinho. O que que tá o cano aqui? Cano radiador. E ferro. Ah, bem lembrado. Eu construí... Canos radiadores de... Como é que é o nome? Eu construí canos radiadores de aço aqui nessa parte aqui. Eu... Perdão pelo vacilo. Eu tava com os tubos na cabeça. O tubo radiador de aço vale a pena fazer por causa da condutividade do tubo. Aumenta muito. Em comparação com o voo framito, é muito mais alto a condutividade, tá? Mas o tubo de... O cano radiador de aço... Eu não sei o que eu tava na cabeça. Ele só tem 108 só de condutividade térmica, tá? O tubo de aço. Já o... O tubo radiador de ferro, ele tem 110. Então o tubo... O cano radiador de ferro, ele é melhor, tá? Pra... Pra condução. Pra... Pra condução de calor. Começaram aqui? Já começaram. Já... Trabalho. Ih, caramba. Vou fazer umas plaquinhas aqui só pra não... Não doar nosso esquema aqui. Nossa, nada a ver, meu bispo. A placa de fundo. Ok. Vou fazer aqui um chãozinho. Muito bom. De oito trajes. Cadê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sobrou quanto de aço agora? Eu tinha quase cinco toneladas. Agora eu tenho duas. Tá bom. Sobrou uma quantidade razoável. Não tem que reclamar, não. Só preciso continuar produzindo aço, né? Pra eu continuar produzindo aço... Como é que tá a minha água agora? Ó, agora tá... Tá se mantendo, pelo menos, aqui o sistema. E olha lá, a água lá. Agora o reservatório aqui, ó. Não para mais água no reservatório. Não para mais água aqui nesse reservatório, tá? Aqui, continuam puxando a água. Aço a areia aqui do nada. Preciso buscar mais fóssil. Precha da superfície. Fabricar os trajes ali, ok. Minha plantação parou por causa de calor. Já já retorna. Tá retornando já aqui. Tô usando água... Levemente fria, né? 22 graus. Então tá tranquilo. Já já retorna. Hum... Ok. Pra produzir oxigênio agora aqui pra esses trajes. Assim, eu produzo oxigênio atualmente na base. Pra quantidade de duplicantes que eu tenho. E pra quantidade de trajes que eu tenho. É o que eu falei, né? Parou a produção um bom tempo. E aí deu esse problema aqui que... Ficou sem oxigênio dos dois lados. Né? Mas já vou contar, tá vendo? Já tô finalizando já de encher o oxigênio aqui nesses trajes. E... E nos outros trajes também. Já tá finalizando. Quando eu encher lá, vai finalizar esse lado aqui. Tá vendo? Já tá vendo como tá indo um quilo por bloco. Então tá bem tranquilo essa parte. Só que... É... Como eu tava dizendo... Eu preciso... Deixa eu ver... O que tá acontecendo aqui? Preciso finalizar... Opa, deu problema no cabo aqui. Caramba, o cabo ficou com quanto aqui, hein, mano? 3.000... Não. Não tem alguma coisa errada. Não era pra ter dado esse problema não no cabo. Ah tá, o cabo é do antigo ainda, né? É o cabo... É, é esse, mano. E nem por que tá aí. Ok, já não estamos mais usando energia carvão na base. Então já vai diminuir bastante a emissão já de dióxido de carbono aqui dentro da base. Eu acho que eu mantive aberto isso aqui, né? Eu já posso fechar isso aqui já. Automático. Eles abriram aqui. Eles nem construíram aqui a bomba ainda, mano. Estou numa preguiça aqui. Tá, pode puxar daqui mesmo, porque eu construí um milhão de destilador de alga, mas eu não tinha limo acumulado. Nossa, consegui travar o jogo bem na hora da construção dos calos. Estou postando o cano. É, agora aguenta, né? Construção de cano. Vamos, vamos. Bom, pra mim, a realidade é que pra mim, esse desafio aqui tá mais do que cumprido já, tá? Agora eu tô só... Ah tá, eu não abri aqui por causa da quantidade de água que tinha lá, né? Mas essa parte aqui eu posso abrir, ó. Eu posso abrir pra esse dióxido de carbono começar... Ah, tá vendo? Tem quase 3kg de dióxido de carbono aqui, ó. Começar a passar esse dióxido de carbono pra cá, porque é uma quantidade de removedor que eu tenho aqui, ó. Pra limpar essa parte. Dá uma olhada se a água tá chegando aqui. Tá chegando pouco, mas tá chegando. O mais importante é ter água aqui, ó. Já tá começando a acumular água nos reservatórios. Já, então, ok. Produção de aço. Vamos focar agora na produção de aço que eu tô indo pro espaço. Essa porta eu tranquei, né? Por isso que eles não tão descendo. E por isso que o cara não passou com o traje pra cá. Esqueci desse detalhezinho aí que eu tinha trancado. Eu não posso cavar aqui pra baixo, senão eu vou levar o meu... Meu petróleo mais pra baixo. Eu não quero fazer isso, então eu vou atrás de fóssil pra cima. Quebrar aqui. Quebra aqui. Fóssil aqui. Tem fóssil aqui. Dá pra construir uma escadinha. Nessa área aqui. Agora a gente tá só acumulando recursos. E aí ele vai subir ali em cima. Aqui ele consegue escavar esse fóssil. Aqui. Beleza. Ótimo. Ok. Foi um episódio mais pra gente consertar... Nossa, a tona de fóssil aqui. Eu indo pro outro lado, indo pro lado errado. Olha isso aqui. Dá pra entrar por aqui depois, ó. O petróleo vai descer todo. Como eu vou continuar com essa linha aqui de... Essa linha imaginária aqui, eu vou manter ela. Então essa parte aqui de cima aqui vai ser toda minha também. Eu vou deixar até preparada aqui. Pra não ter erro. Por enquanto até aqui tá bom. Só pra eu ter uma noção do espaço que eu... Nossa, umas travadas por causa dos canos. Uma beleza já, né? Nem começaram a escavar aqui ainda. Eita, escaldando de novo. É sempre no mesmo lugar. Deve ser lá naquele... Naquela área lá que eu... Que eu armazenei. A água poluída tá bem tranquila. Churrasco, fruto recheado, voltou a subir de novo. Ok. Como é que tá aqui? A produção das pimentas. Voltou a abrir aqui, né? Aqui eu só vou construir aqui só pra eles finalizarem a área das pimentas. E... E aí depois provavelmente eu vou automatizar as pimentas. Vou colocar aqui autocoletores e tal. Então... Enquanto assim tá bom. Beleza? Vamos finalizar esse episódio por aqui. Foi um episódio mais pra... É... Resolver uma crise, né? Crise hídrica aqui no caso. Ó, já vai resolver aqui o oxigênio aqui. Já tá por igual já os dois lados, ó. Falta de oxigênio. Já tá igual pros dois lados. O oxigênio na base praticamente nem mexeu. Ficar esse tempo todo sem produzir oxigênio, ó. Praticamente não causou nada na base. Pelo menos não na área importante, né? Que é onde os duplicantes dormem, comem. Os banheiros também. Não causou quase nada. Foi daqui pra cima só. Voltou ao normal a produção. Então tá tudo tranquilo. E aí no próximo episódio a gente pega pesado no espaço. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí